E aí galera, beleza? Meu nome é Adriano e eu estou aqui trazendo a minha sexta aquisição de console retro. A minha sexta aquisição agora, porque quando eu era pequeno, não foi o sexto videogame que eu vi. Foi um dos primeiros consoles que eu vi quando eu era pequeno, era o Master System. Esse aqui, lindas. Até fica feliz por ter conseguido um brinquedinho desse aqui. Quando eu era pequeno, minha mãe trabalhava de faxineira. E às vezes nem sempre tinha quem deixar eu. E às vezes ela me levava de onde ela trabalhava, com muito orgulho. Me levava de onde ela fazia o seu trabalho. Em uma dessas casas que eu fui, tinha um rapaz que tinha um videogame. Um moleque pequeno lá, uma das patroas da minha mãe. Tinha, e era esse aqui. Não esse, era o Master System 1. Eu lembro que ele tinha um Hangout na memória. Tinha mais um outro joguinho lá, que fazia um esqueminha para poder jogar. E o dia em que eu fui lá, eu não lembro se era um dia de segunda ou se era um dia de sexta-feira. Ele tinha pegado um jogo emprestado, um alugado. E era o Fantasy Star. Rapaz, que jogo bonito. Na época, eu tinha um Atari. Então, quando você sai do Atari e se depara com o Master System, cara, você é tipo assim, você está jogando um Playstation 1, e de repente você olha um Playstation 4. Uma diferença muito grande de gráfico, a qualidade de som. E quando eu tinha um no Atari, a minha televisão era preto e branco. Eu jogava em preto e branco. Aí você vê o Master System, com a qualidade que ele tem de áudio, de imagem, e numa televisão colorida. Rapaz do céu! É claro que eu não joguei, né? Ele não ia deixar jogar. Só fiquei olhando lá e ele jogava. Mas essa foi a minha primeira experiência com o Master System. A segunda experiência que eu tive com o Master System, eu estava na escola, aí eu já tinha o Nintendo 8-bit. Aí a gente foi fazendo o trabalho na escola, e quando chegou lá na casa do rapaz, ele já tinha o Master System também. Também era o Master System 1. E a gente jogou pra caramba, gostei muito daquele videogame lá, que era o Master System 1. Adorei! E quase que eu migrei, queria trocar o meu videogame. O cara, não, 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 não. Então, já tinha uma rivalidade naquela época entre a Nintendo e o Master, e a Sega, né? Já tinha uma rivalidade. Então, eram os nintendistas e eram os sedistas, né? Mas, beleza. A minha terceira experiência com o Master System foi com o Rogério. Ô, Rogério, beleza? Um abraço pro tio aí, ainda tenho amizade com o Rogério até hoje, moro em São Mateus aí. Eu ia na casa dele lá, e ele tinha o Master System 2, já era esse aqui, esse aqui mesmo. Que vinha com o Alex Kidd na memória. E direto, ele alugava os jogos lá. E lá na casa dele, eu tive contato com o Golden Axe do Master System. A primeira vez que eu vi o Golden Axe na minha vida, foi aqui, nesse console aqui, ó. O Master System, o jogaço, viu? O Alex Kidd também, o primeiro contato que eu tive foi com o Master System 2. Por isso que eu gosto desse console. As minhas melhores experiências foram com esse console aqui. O que eu tive, na verdade, foi o Master System Super Compact. Aquela lá, ó. Eu tive decepção com ele, porque o Master System Super Compact, eu não sei, eu vou colocar um, pra vocês poderem ver qual que é aqui. Ele é um controle, né? É um controle, e junto com o controle, é um bitelão, e tem o videogame, e tem o lugar onde você pôr a fita. Então, já é tudo acoplado. Então, é o Master System, junto com o controle, junto com o gat de cartucho, e ele é sem fio. E a pilha! O mais duro que era, quando acabava a desgrama da pilha, eu tinha que ficar pedindo pro meu pai, pra minha mãe, comprar outra. Então, quer dizer, não era sempre que eu podia jogar, porque eram, não sei se eram quatro, se eram seis pilhas. Então, quando eu colocava as pilhas, rapidinho, detonava. E não tinha como jogar mais. Até um dia, que o amigo meu falou, podia colocar a fonte, porque era muito pequeno. Aí, eu pedi pra minha mãe, pro meu pai, a gente comprou a fonte. Aí sim, eu passei a jogar um pouco mais o Master na época. Mas assim, logo, eu já, do Master Super Compute, eu já passei pro Mega Drive, né? Eu já tinha uma experiência com Mega antes, claro. Antes de ter o meu Mega Drive. Que foi o Mega Drive que eu tenho ali. Mas aí, voltando aqui no Master System. Esse console aqui, a minha experiência com ele, é melhor nesse aqui. Porque o que eu tive mesmo no Super Compute, eu não gostei dele, entendeu? Então, eu tenho uma certa, uma certa raiva, uma certa receia daquele console. De não funcionar direito, de dar pilha, você tem que ficar... Ele era com antena. Tinha no cabo também. Mas aí, você ficava ali, com o console na mão, com os cabos tudo embutido, controle tudo embutido, virava aquele trambolhão. E era meio que ruim de funcionar. Eu passei pra frente, troquei. E depois eu consegui o Mega, igual eu falei, agora pouco. Mas o console do Master System, que eu tive, foi esse aqui. E a gente que gosta de consoles antigos, pela minha... Eu sou pobre, né? Eu já falei, igual aos outros vídeos. Eu não consigo ter uma aquisição de videogame maior. Então, o que eu quero ter, o meu objetivo, é ter só os consoles que eu tive quando eu era criança. E um deles é o Master. Eu acho que... Esse aqui é um dos mais bonitos, assim, não tão raro. O que é mais raro tem é o Top Game, que é mais difícil de achar. O preço dele é caro. E você tem que esperar um certo tempo pra você poder adquirir. Não pode chegar aí comprando de cara. Tem que esperar, ir negociando. Às vezes aparece um do jeito tão fácil pra comprar, você nem acredita quando aparece. Igual apareceu esse Master System aqui. Quando ele apareceu, eu já negociei com o cara direto, já fechei o negócio com ele. E foi super rápido a negociação. Tipo assim, o cara postou, em coisa de 20 minutos, eu já tava fechando o negócio com ele após a postagem no Facebook. Entendeu? Esse aqui, ele veio com dois cartuchos. É o Back to Future. Então, de volta para o Futuro 2. Tá aqui o cartucho. Produzido aqui no Brasil, pela Tectoria. O original, tá em muito bom estado. Muito, mas muito bom em estado mesmo. Perfeito. Como vocês estão vendo aqui no vídeo. E o Wanted. Wanted. Wanted, Wanted. Não sei falar inglês. Mas tá aqui, outro cartucho que veio junto com ele. Esses dois aqui eu ganhei. Veio junto com o console. E só, essas duas citinhas aqui, no mínimo, as duas juntas, além de R$70 a R$100, as duas juntas. Só que essa aqui, quando eu andei pesquisando, é um jogo de tiro. Então, eu preciso da Light Phaser para poder jogar. Beleza? Então, esse videogame que eu já abri ele. Eu já coloquei foto no Facebook. Já comentei com alguns amigos aí do Paraisal Games. Salve aí, galera do Paraisal Games. Salve, galera aí do Diego aí, do colecionador. E do Master System aí. A galera que... Todo o grupo também de Master System aí. A galera só posta... Jogos e acessórios de Master System lá. E também tem compra e venda lá. Mas, enfim. Eu vou só abrir ele aqui para remostrar que ele está com o isopor dele. Rapaz, até... Um certo medo de não estragar a caixa. Ó. Está aqui o bichão. Eu vou pôr a caixa aqui na frente dos cartuchos. Está aqui o Master. Vamos por partes. Igual o estripador. Estripador, né? Estripador, não. Estripador. Controlinho original. Dois botões. Também produzido pela... Pela Tech Toy. Brasileiríssimo. Na caixa aqui, dá para ver também, ó. Esse console é da Tech Toy. Videogame nacional. Ia ser muito interessante se viesse os... Os manuais. Mas aí já... Ia ficar muito caro. Já ficava bem mais caro. A fonte dele. Original também. 110, 220. Olha o tamanho da fonte que se usava antigamente. Pesada. Pesadaça. Está aqui a pinagem dele. Está aqui a pinagem dele. Como que era. Como que era, não. Como que é, né? Olha o tamanho da fonte. E está aqui o bichão. Master System 2 da Tech Toy. Está impecável esse bebê, viu? Ele não tem risco. Ele está muito bem conservado. Está aqui. Está bonitaço. Vou tentar mostrar de uma forma que dê para ver ele muito bem. Ele tem um adesivo aqui. Que o ex-dome colocou. Nem quis arrancar. Porque às vezes pode até danificar. Ou deixar algum resíduo aqui. Não sei depois como limpar isso, né? Está aqui a placa dele de identificação da Tech Toy. Tudo originalzinho. Bonitácio. Mas bonitácio mesmo. Pensa num consolo bonito. Está aqui. A chave de desliga. A traseira dele. Não sei se vocês estão dando para ver, mas... A qualidade do videogame está muito perfeita. Ele está muito bonito. E... Vai ficar aqui na coleção. Está aqui. Meu Master System 2 da Tech Toy. Vai para a coleção. Meu sexto... Console Retro. De aquisição. E... O próximo agora que eu vou adquirir, se Deus quiser. É o Super Nintendo. É o último que falta. Eu deixei o Super Nintendo por último. Porque ele é o mais fácil de achar. No mercado tem muito deles. Então ele é mais fácil de achar. Então com mais tempo eu consigo encontrar um. Em boas condições. Com preço bacana. É esperar. Mas olha. Está bonitácio mesmo isso aqui. Bonitácio, mas bonitácio mesmo. Nem eu acredito que eu tenha um videogame com essas condições. Esse console aqui na normal tem 30 anos de idade. 30 anos de idade. Mas beleza. Galera, agora eu vou ligar ele na televisão. E vou mostrar para vocês ele funcionando lá na televisão. Ele tem um cabo de áudio vídeo e ele vai funcionar direitinho. Beleza? Vou ligar ele lá na televisão. Bora lá ligar a TV. E aí galera. Beleza? Voltei aqui agora. Com ele ligado. Está aqui o console. Bonitácio. Master System 2 a Tectoy. Está impecável isso aqui. Está aqui as dois cartuchos. De volta para o futuro 2. Esse OneTed aqui é um jogo de tiro. Está aqui o controle do bicho original. Está aí. Master System 2 da Tectoy. Olha que beleza. Ficou até bonito aqui na estante. A caixinha do bicho aqui. Fino. E aqui a fonte. Olha o tamanho da fonte na tomada. A fonte ficou grande aqui. Mas está aí. Agora na TV. O bicho funcionando. Master System 2 da Tectoy. Está impecável esse console. O bichão está lindo. Mas está lindo mesmo. Bom galera. Estou mostrando aí. O console funcionando. Alex Kid aí. Para quem não conhecia. Ou para quem já conhece. Para relembrar. A caixinha do menino. Bonitaço. Eu vou terminando o vídeo por aqui. E até o próximo console. Logo mais eu consigo obter o Super Nintendo. E aí já encerra os meus consoles Retro. Que é o último que eu quero ter. Mas está aí. Está bonitão o menino. Minha última aquisição aí. Meu sexto console Retro. Master System 2 da Tectoy. Olha o tamanho da fonte. Inacreditável. Gigantesca mesmo. Tentos. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri